Apostar no próprio negócio foi uma tendência em 2015. Segundo o Sebrae, na comparação com o ano anterior, foram criadas mais de um milhão de novas microempresas. Alex já foi vendedor e corretor de imóveis, mas foi uma caixa de esmaltes que a esposa recebeu de presente que mudou a vida dele sobre fazer negócio. E a mudança tem quatro rodas e se movimenta pela cidade. É uma esmalteria móvel e como o setor da beleza é um prato cheio para as mulheres, Alex está cada vez mais otimista. Eu tenho já projetos de estar expandindo o meu negócio aos poucos, mas eu acho que eu tenho que estar escutando as mulheres. Eu tenho que estar conversando com as minhas clientes, vendo as necessidades delas, vendo o que elas querem, para que lado eu vou. Apostar no próprio negócio foi uma tendência no ano passado. Segundo o Sebrae, na comparação com 2014, o aumento de microempreendedores individuais em 2015 foi de um milhão no país. Para ser um microempreendedor individual, o faturamento da atividade não pode ser superior a 60 mil reais por ano. De acordo com o Sebrae, no ano passado, o Brasil chegou a 5 milhões e 600 mil microempreendedores. E a meta é ampliar ainda mais esse número até 2020. A visão nossa e previsão é de que nós vamos ter sempre a formalização de um milhão por ano até atingir um número de 10 a 12 milhões de meses. Além do Sebrae, empresas privadas também medem a ampliação do mercado. A Serasa Experian é uma delas. No ano passado, ela registrou a abertura de quase 2 milhões de novos negócios no país, sendo mais da metade de microempreendedores individuais. Hoje, a cada 100 empresas que são formadas no Brasil, 75 são de microempreendimentos individuais. O que mostra que a lei tem proporcionado, digamos, não só a abertura de novos negócios, mas a formalização de pessoas que já trabalhavam. Só que de forma informal, sem ter um CNPJ constituído. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti